Música Aleluia, louvado seja Deus Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, louvado seja Deus por essa rica oportunidade A qual o Senhor nos concede mais uma madrugada Para adorar o teu santo nome Eu sou o pastor Tauan Lopes, da cidade de Campinas Fazemos parte do ministério Assembleia de Deus Despertar em Cristo Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, pastor Carlos Antônio Estou feliz porque juntamente comigo está o pastor Cassie Jones Que já esteve ministrando aqui essa madrugada Pastor Rodrigo, que está ali atrás Com a sua esposa, a missionária Gilmara Juntamente conosco, a esposa do pastor Cassie Jones Que Deus possa abençoar todos vocês, amém? Eu confesso para os irmãos Que eu já fui bastante edificado Por palavras poderosas aqui no altar Louvores, a qual falou o meu coração Mas eu convido você, por gentileza A abrir a sua Bíblia junto comigo O livro de 1 Coríntios, capítulo 13 Por gentileza 1 Coríntios, capítulo 13 Prometo ser bem rápido nas minhas palavras, amém? Louvado seja Deus Enquanto você localiza Eu quero agradecer a Deus Pela vida do pastor Anderson Neves A vida da sua esposa Missionária Creus ali A festa está muito linda Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Quem achou, diga amém Quem não achou, diga espera por mim Já que todos acham Diz assim a palavra do Senhor Ainda que eu falasse A línguas dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como metal que soa Ou como sino que tine E ainda que eu tivesse o dom da profecia E conhecesse todos os mistérios E toda a ciência E ainda que eu tivesse toda a fé De maneira tal Que eu transportasse os montes E não tivesse o amor Nada me seria Você pode tomar o seu assento Em nome de Jesus Aleluia Maravilhoso meus irmãos É saber Que sempre que nós abrimos A Bíblia Sagrada E meditamos nos seus livros Vamos ser direcionados E impactados Por diversas revelações Que o Senhor Dê para nos dar Ao observar O texto A qual nós acabamos de ler É bem verdade Que a Bíblia nos aponta Acerca da história De um homem A qual nós sabemos Que no seu passado Traz por nome Saulo Saulo Esse Que se tornou Um dos maiores Perseguidor Da igreja de Cristo Agora Saulo Ao colocar Ao seu coração A vontade E o desejo E o intuito De ir Até a cidade De Damasco Para aprisionar Para conspirar Mal Contra A igreja De Cristo Porém É bem verdade Que a Bíblia nos dá Que Deus É um Deus Especialista Em marcar Encontro Deus É um Deus Especialista Em mudar História Neste caminho Que a Bíblia aponta Que Saulo Agora Com a carta Nas mãos Está montado No seu cavalo Quando De repente Uma luz Vai surgir Ao caminho Uma luz Vai brilhar Ao caminho E a Bíblia diz Que agora A partir deste encontro Este homem Por nome Saulo Vai ser transformado Este homem Vai ser liberto Este homem Vai ser mudada A sua história Porque há Uma grande diferença Em saber Quem é Deus E conhecer Quem é Deus Há uma grande diferença Em saber Quem é Deus E conhecer Quem é Deus Saber Nós sabemos Porque nós ouvimos Que Ele existe Saber Nós sabemos Porque todos Falam a respeito Dele Mas conhecer a Deus É diferente Porque quando Se conhece a Deus Alguma coisa De diferente Acontece Quando se conhece A Deus Você é liberto Conforme Diz a palavra Do livro de João Capítulo 8 Versículo 32 E conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Quando eu olho Para a nossa geração Eu vejo Dentro da casa Do Senhor Algumas emoções Que tem tomado Conta da vida De muitos Que sobem Na tribuna E o meu Deus Me trouxe aqui Para dizer Que é hora De nós deixar A emoção De lado E começar A pregar A palavra A palavra Que liberta A palavra Que transforma A palavra Que muda Eu vim aqui Dizer Que agora Esse homem Depois de conhecer A verdade Ele tem a sua vida Totalmente transformada E a Bíblia diz Que agora Paulo Ele sai pregoando O evangelho Do reino do céu Ele sai evangelizando Ele sai fazendo missões Ele sai anunciando Aquela morte De cruz E ao saber A Bíblia diz Que agora Chega ao seu conhecimento Que os irmãos Da cidade De Coríntio Estão tomados Pela arrogância Pela coisas Materiais Pela soberba Pelo egoísmo Pelo eu Pelo eu faço Você conhece Alguém assim Que uma noite Como essa Ele toma O microfone E ele acha Que se ele não pregar Nada vai acontecer Se ele não louvar Nada vai acontecer É esse problema Que está acontecendo Na cidade de Felipo Eles estão tomados Pelo ouro Pela prata Estão deixando subir Pela cabeça Aquilo que eles possuem Na mão Mas eu vim aqui Essa noite Dizer para uma igreja Lavada Remida Do sangue Do cordeiro Talvez você Não tem nada Mas a inteligência E a supremacia Do evangelho Não está naquilo Que você aparenta Mas está naquilo Que você traz por dentro Talvez você não tem Ouro Talvez você não tem Prata Mas você é cheio Da presença De Deus Eu ando Eu ando Candácia Paulo Ele tem Dois motivos Principais Para escrever Para os irmãos De Coríntios O primeiro motivo É Tratar De sérios Problemas Da igreja De Coríntio Que fala Segundo Os informantes O segundo motivo É Aconselhar É Doutrinar Nas Várias Assuntos Porém Quando eu olho Para este livro Eu vou ver que Paulo Está falando Algo Muito Interessante Trazendo Ao nosso Conhecimento Uma palavra Que é muito Falada Porém É muito É pouca Demostrada Uma palavra Que é muito Citada Porém É pouco Analisada Paulo Está dizendo Ainda que eu falasse A língua dos homens Ainda que eu falasse A língua dos anjos Ainda que eu tivesse Conhecimento No whatsapp Se eu não tiver o amor De nada Me adiantaria Eu acho tão lindo Essa palavra Porque Paulo Está exortando Os irmãos De Coríntio Dizendo Isso que vocês Têm na mão Não é nada Perto daquilo Que só o céu Pode dar Paulo está dizendo O caminho É o amor E quando nós Falamos de amor Nós olhamos Para o século 21 E vemos Uma grande Crise Espiritual A qual muitos Falam Eu estou contigo Pode contar Comigo Se precisar Chama Na hora que tiver Eu estou junto Mas quando você Se encontra Na necessidade Some Esquece Apaga até o número Do telefone Mas eu vim aqui dizer Ainda que você Tenha todos os valores Dessa vida Se não tiver o amor Nada Adirantaria Eu vim aqui Para informar Alguém que está Sentado Nessa cadeira Deus vai levantar Uma geração Que não vai se esfriar Mas vai praticar Mas vai praticar o amor Mas vai trazer o amor Mas vai utilizar o amor E porquê? Porque foi falada Que essa noite Deus nos amou De uma maneira tal Que deu o seu filho Unigênito Unigênito Resposta Mas deixa eu te dizer A lei da semeadura Ela é bíblica Todo homem planta Aqui todo homem Cole Aquilo que planta Deixa eu te fazer Uma pergunta Talvez você está Querendo milagre Mas o que é que você Tem plantado por aí? Talvez você está Querendo vitória Mas o que é que você Tem plantado por aí? Eu vim aqui dizer O amor é a essência Da minha e da sua vitória É só o amor É gostoso sapatear E eu gosto É gostoso assumir essa tribuna E eu adoro Só que nós precisamos Entender que o evangelho É transformação De vidas O seu terno bonito Não vai transformar a vida O seu sapato bonito Não vai transformar a vida O meu e o seu anel Não vai transformar a vida Mas quando se tem um amor A Bíblia diz Que está descendo De Jerusalém Para Jericó O sacerdote E é bem verdade Que ele está Baseado Na sua aparência Sacerdotal Porém a Bíblia diz Que é quando Neste caminho Alguém que vem De viagem É tomado Por salteadores É machucado É ferido E a Bíblia diz Que ele é deixado Quase morto Eu disse Que este homem Foi deixado Quase morto Ele ainda não morreu Mas ele está quase Ele ainda não veio a óbito Mas falta pouco E a Bíblia diz Que o sacerdote Agora ele vem E quando ele vê a situação Ele passa de largo Quantas pessoas No dia de hoje Que poderia estar Ocupando Essa cadeira E você passou Não falou Jesus te ama Não convidou Para estar na vigília A semana inteira Passa Você passa Por aquele traficante E não chama ele Para ir para a igreja A semana inteira Passa Você passa No seu vizinho Está um bom dia Mas não fala De Jesus Sabe o que eu estou dizendo Nós estamos muito Mal acostumados Com o status No Facebook Nós estamos muito Acostumados É com fama Perante o homem Mas eu quero saber O que é que Deus Está achando De mim e de você O maior mandamento Amarás o Senhor Seu Deus De todo o seu coração De toda a sua força De toda a tua alma E amarás o próximo Como a ti mesmo Eu ando Que ando lá Vá-se Agora desce o Levita E a Bíblia diz Que o Levita Está no mesmo caminho E vai chegar Na mesma situação E por que não dizer Que ele estava louvando Que amor é esse É Sabe estudo de mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Amor de Deus Só que a Bíblia diz Que ele chega No mesmo local Na mesma situação E ele vê o homem E ele vê o homem caído E ele também Passa de largo Você sabe por que Muitos que estão Do lado de fora Não quer vir para dentro Porque os sacerdotes E os Levitas Que eram Encarregados A ser a ligação De Deus Com o homem Do homem Com Deus Está passando De largo Está pensando No seu próprio Eu Quanta das vezes Para você poder Estar aqui Essa noite Alguém pegou O telefone Ligou e falou Pastor Se precisar De um pregador Chama ele Ele é benção Quando as vezes Cantores Alguém pegou O telefone E falou Se precisar De um cantor Abençoado Chama ela Chama ele E hoje Quando nós estamos Com a posse Da nossa benção Na mão Não queremos olhar Para o próximo Aí fica difícil Glorificar Aí é que eu quero Ver pular Na presença De Deus É aí que eu quero Ver sapatear Porque o avivamento Ele vem pela palavra E se você gosta De palavra Então adora ele Porque hoje Deus vai levantar Alguém que não tem nome Alguém que não tem status Alguém que não tem aparência Mas é cheio 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 Da presença A Bíblia diz que o bom Samaritano Eu gosto de falar O bom Samaritano Ele está Descendo Alguém que A foto dele Não sai no cartaz Alguém que não está Preocupado Com fama Porque vai se falar De igreja Hoje É negócio O foco Hoje não é mais alma O foco Hoje é Quantas curtidas Eu ganhei lá no Instagram Samaritano Está descendo Pastor Rodrigo Ele traz na sua mão Duas supremacias De Deus Ele traz o vinho E a Bíblia diz que o vinho Na Bíblia Simboliza A alegria Porque para levantar Alguém que está quase morto Tem que depositar A alegria Tem que depositar A alegria Agora escuta E olha para mim Porque só pode dar Aquele que tem Você só dá Aquilo que você possui Eu alegrei-me Quando me disseram Vamos a casa do Senhor Sabe porquê Você veio nessa vigília Nessa madrugada Por mais que a cadeira Não tem muita gente Você veio aqui Sabe porquê Porque aqui você se enche De alegria E quando você se enche Deus está contando com você Para sair para fora E depositar Em alguém que está caindo Na sarjeta Na droga No álcool Eu ando Calava céu Ele deposita o vinho Só que a Bíblia diz que Não é só essa atitude Porque ele também vai depositar O azeite Nas feridas Ele deposita Aquilo que simboliza A presença De Deus Tem azeite aí Essa madrugada Tem azeite aí Essa madrugada Ele deposita o azeite Aonde pastor Aonde pastor Nas feridas Porquê? Porque para curar A ferida Da parte De fora Você se cura Com medicamento Da terra Agora para curar A ferida Em exterior Só se cura Com azeite Do céu E sabe Que eu vim aqui De dizer Você que é pregador E você que é cantor E você que é cantora E você que é cantora Deus está levantando A cada um Para trazer o vinho E o azeite E através do seu louvor Através da sua pregação Através da sua mão Aquele que está caído Vai se pôr De pé Vai se pôr De pé Vai se pôr De pé 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 Eu ando Calavácea Eu estou sentindo A presença dele aqui Eu indico Alabacébia Ando Que é o Alabacébia Elebandouca Eu me lembro Quando eu estava No 157 No tráfico Tinha uns irmãos Da Deus e Amor Passava todo dia Na biqueira E nunca me falou Nada de Deus Nunca me falou A respeito de Deus Nunca me falou Jesus te ama Sabe o que eu aprendo Com isso? Pastor Tauan Você vai vir aqui Falar de outro ministério? Não Eu vim aqui Falar de igreja Sabe quem que é a igreja? A igreja é eu e você Sabe quem que é o templo Do Espírito Santo? É eu e você Sabe o que eu aprendo Com isso? Eu tenho que tomar Vergonha na cara E entender Que fazer a obra Não é dentro Das quatro paredes Não Fazer a obra Na rua Debaixo do pontilhão Fazer a obra É na favela Aonde Eu vou profetizar Levanta a sua mão Eu posso Eu posso profetizar Sobre a sua vida Com todo respeito Aos meus amigos Deus vai te levar Aonde ninguém quer ir E na onde que é Pastor É no Valada É na Sarjeta É debaixo do pontilhão Deus vai te levar E sabe qual que é o resultado? Aqueles que estavam caídos Vão se colocar de pé E através da sua vida O nome de Deus Vai ser Glorificado Você pode se colocar de pé Eu andou Elebandou Aonde que é Elebandou Faça Melhor do que o reconhecimento É teu vinho O azeite E o amor ao próximo Elevá-se Deus está precisando De homens e mulheres Que não ficam olhando Para o altar Como prêmio Deus está precisando De homens e mulheres Que olham para o altar Como uma escada Para ir atrás das almas perdidas Deus está precisando De homens e mulheres Que não olham para o altar Como uma escada Para alcançar o sucesso Deus está precisando De homens e mulheres Que olha o altar E tenha interesse De ver o altar cheio De ex De ex Alguém vai olhar e vai dizer Da onde é que ele veio Da onde é que ele veio Quem é ele, quem é ela Aí você vai olhar para a palma da sua mão E vai dizer Deus muito obrigado Ele estava caído Mas através da minha vida Ele levantou Ele levantou Ele levantou Que ela é o andás Ele levantou Que ela é uma sébia Só para mim terminar Só para mim terminar Talvez você fale pastor Eu não tenho oportunidade na igreja Que eu congrego Você tem oportunidade segunda Terça, quarta, quinta Sexta Sábado Domingo Pastor E se passar a semana Eu não agarrar oportunidade Você tem janeiro Fevereiro Neste momento Não é pelo meu nome Pai, porque eu sou falho Eu sou pecador Mas pelo poder que há na tua palavra Onde tiver um crente batizado Deposita sobre a vida dele O azeite O vinho Aplauda Aplode ao nome do Cordeiro Obrigado.